Uma das coisas que eu mais gosto nos romances é quando a gente tem personagens bem desenvolvidos. E é isso que a gente encontra na indicação de hoje. Oi, gente! Eu sou a Ione Simões, do Minha Vida Literária, e hoje eu trago pra vocês mais uma indicação maravilhosa de romance que a gente leu no Clube Harlequin, uma parceria entre a editora Harlequin com o Esquilo. E eu estou falando de Entre Idas e Vindas, da Ava Wilder, com tradução da Laura Fogueira. Essa aqui é a mesma autora do livro Como Fingir em Hollywood, que eu ainda não li, mas os dois livros vão abordar esse universo de atores, de bastidores de filmes, e nesse caso, de uma série. Se você gosta de romance, se você gosta de leitura conjunta, você precisa conhecer o Clube Harlequin, pagando um valor que cabe super no bolso, porque ele é inferior ao preço de capa dos livros que a gente lê no Clube, você recebe todos os meses um lançamento da editora Harlequin, que em geral está em pré-venda. Então, praticamente todos os livros do Clube, eu li antes mesmo do livro ter sido lançado. Além disso, você recebe benefícios exclusivos disponíveis no próprio aplicativo, e aquilo, né? A gente tem a facilidade de ler no próprio celular, o que significa que a gente pode ler em qualquer lugar. Eu organizo as leituras conjuntas do Clube, então você também pode ler comigo. A gente tem grupo no Telegram, que é aberto a qualquer pessoa, então fica o convite pra você entrar e participar também. E a gente faz uma live de discussão todos os meses lá no Instagram, então se você não me segue também, já aproveita pra me seguir e ficar por dentro das nossas leituras. O link pra você assinar o Clube tá aqui no box de descrições, é uma oportunidade imperdível. Não teve sequer uma leitura que a gente fez até agora que eu não tenha gostado. Sendo bem sincera, eu não esperava que eu ia gostar tanto assim do Entre Idas e Vindas quando eu vi a premissa do livro. O ponto é que eu tava esperando uma coisa da leitura, e no final das contas ela se mostrou outra que foi melhor ainda. A Ava Wilder é formada em cultura pop, então ela tem bastante bagagem aí no assunto, e ela aplicou isso nos dois livros dela. Ah, eles não têm conexão entre eles, tá? No Entre Indas e Vindas, a gente vai conhecer a história da Laila e do Shane. Os dois são protagonistas de uma série paranormal que fez muito sucesso, só que eles não se suportam. Alguns anos atrás, a Laila tinha desistido da série, foi tentar expandir a carreira dela fazendo outros papéis, só que isso não deu muito certo. Agora surgiu a oportunidade dela voltar pra série, assim, salvar a própria carreira, e ela voltou pra uma temporada final, o que vai fazer com que o atrito entre os dois entre ainda mais em ebulição. Nessa apresentação, a gente já consegue tirar alguns elementos da história que chamaram a minha atenção pra leitura, e que fizeram com que eu tivesse uma primeira impressão do que esperar dela. Então, um dos pontos é esse romance cão e gato, enemies to lovers, eu acho que nesse caso é mais um haters to lovers do que simplesmente cão e gato, porque os sentimentos entre os dois personagens são muito densos, eles de fato não se suportam, não é só uma intriguinha, uma coisinha boba entre eles. Mas isso já faz a gente esperar, então, uma leitura que vai ser divertida por causa desses atritos, e a própria questão desse universo da série, né? Então, é muito legal a gente ver os bastidores de gravação, a gente vê como são estruturadas essas temporadas de gravação de cada série. Então, por exemplo, os personagens se conhecem, né, na semana de gravação de apresentação dos pilotos de uma série. Porque aí não sei, né, o quanto cada um aí conhece, né, sobre a produção de séries. Em geral, você tem a gravação de um episódio piloto, que é apresentado pra produtora e tal. Se aquele piloto parecer bom, parecer promissor, aí sim a série é aprovada pra continuar tendo a temporada de fato gravada. E acontece de muitas vezes, muitas séries não serem aprovadas, elas não passarem nem do piloto, né? Então, que seria o primeiro episódio. E a Laila já tinha participado da gravação de alguns pilotos que não foram pra frente. Ela é atriz aí desde a adolescência, então ela estudou teatro, ela participou de montagens de peças e tudo mais. Então, ela já vem de um contexto, né, de ter se profissionalizado e se aperfeiçoado com o tempo. O Shane, por outro lado, ele é aquele cara que foi basicamente encontrado, escalado pra participar de um teste. E aquele foi o primeiro teste do primeiro piloto dele. Então, a gente já vê aí as distinções entre eles dos lugares em que eles vieram. E também das próprias personalidades. Porque a Laila tem muito essa coisa, né, do trabalho duro, do esforço, da dedicação. Que fazem com que ela tenha uma postura aí mais séria. O Shane, por outro lado, ele já tem mais essa coisa da maleabilidade. De ser uma pessoa de muito bom convívio, com quem todo mundo gosta de estar perto, gosta de conversar. E essas coisas vão se misturar muito na relação dos dois. O que vai ser muito importante na dinâmica que eles vão construir. E também nas impressões que a gente vai ter de cada um. O Shane é aquele personagem que é muito fácil de virar um crush. Porque ele é realmente esse personagem que você gosta dele logo de cara. E eu gostei demais também da Laila. Porque ela traz aí um retrato de uma personagem feminina. Que ela vai ser firme, que ela vai ser decidida. Que ela não necessariamente tá tentando agradar as outras pessoas. Ela tem esse retrato, né, de uma postura de uma personagem que talvez não seja tão comum a gente ver em livros de romance. Ela tem as questões dela, mas elas não estão tão centradas aí numa insegurança. O Shane é muito mais a personagem, né, que quer fazer com que as pessoas gostem dele. Que quer agradar os outros. E ao mesmo tempo, ela não é retratada pra gente que tá lendo, né, como essa personagem megera. Como uma personagem fria. Embora muitas vezes ela seja vista assim por quem tá ao redor, né. E aí a gente já entra também numa questão de discussão de gênero, de posicionamento. De como muitas vezes as mulheres têm que se portar para os outros. Não existe essa pressão toda. Então, assim, eu gostei muito de como os dois personagens são retratados. Tanto no que se refere na dinâmica que eles vão construir. E principalmente na empatia que cada um vai exercer na gente. É quase aqui como se a gente tivesse, né, o clichê do Grumpy e Sunshine. Que é um dos tropes que a gente tem de romance, né. Então que a gente tem um dos personagens super bem-humorado e o outro que é o oposto disso. Não é exatamente. Não é que a Layla é mal-humorada, não é que ela é rabugenta. Mas o Shane é muito mais extrovertido do que ela. E uma curiosidade muito legal que tem a ver com essa coisa, né, dos tropes literários e tal. É o título do livro original. Que seria Will They Are Won't They. Numa tradução literal é um vai, não vai. E que na verdade é um tropo específico aí pra filmes de romance. Que é essa categoria de romances de vai e volta. Então é muito legal a gente ver isso no título. Porque faz uma referência ao tipo do romance que a gente vai encontrar na história. Mas também já vai trazer essa aproximação com o audiovisual. Que tem tudo a ver com o livro. Porque afinal a gente tá falando de uma gravação de uma série. E sobre isso, dos personagens serem muito bem definidos. Eu acho que foi esse o ponto que me deixou surpresa com a história. Que fez com que ela tivesse uma cara que eu não esperava. E que foi também o que me fez gostar mais ainda do livro. Embora ele seja um livro sim divertido, bem-humorado. Aliás, fica o destaque aí também pra tradução. Que a gente percebe várias expressões aí que são bem brasileiras. Que são bem gostosas da gente encontrar ali na leitura. Trazem também uma leveza maior aí. Uma aproximação maior nos diálogos principalmente. Mas embora então a gente tenha essa atmosfera leve. O livro também, ele realmente se aprofunda aí nas dores de cada personagem. Então ele traz isso muito à tona. Essas emoções que estão tão à flor da pele. E ao mesmo tempo tão reprimidas, né? E isso tudo faz com que o livro ele tenha uma profundidade realmente maior. Sem se transformar numa tragédia. Então ele vai ter essa carga dramática presente. Mas em nenhum momento a gente tá falando de episódios trágicos acontecendo no livro. Isso faz com que a história seja muito real. Que os personagens sejam muito palpáveis. Quando a gente começa o livro, a gente sabe que existe essa animosidade entre os dois. Mas a gente não sabe por quê. E aí a autora, ela vai ficar nessa, né? De contar a história presente. Mas de vez em quando ela vai dando alguns flashbacks. Pra gente ver o que foi que aconteceu com eles lá atrás, né? E assim, basicamente, né? O grande problema todo da história é uma questão emocional. São as bagagens que cada um dos personagens traz. São os próprios traumas que eles vivem, né? Refletindo ali na relação, no impedimento que eles têm. A barreira emocional. Como a complicação de um vai afetar o outro. Vai gerar um gatilho no outro. Que vai causar uma certa reação. E fica aquela bola de neve. Em que as coisas só vão ficando cada vez mais complicadas. Nesse ponto que eu acho que a autora foi muito certeira. A Layla, por exemplo, ela sofre de ansiedade. E eu gostei demais do retrato que ela faz, né? Dessa mente da personagem. Desse gasto energético que ela tem por conta da ansiedade. Eu achei isso muito real. Me identifiquei demais com ela. Com as emoções que ela tem ali. Então, assim, tem vários momentos, né? Que, por exemplo, ela menciona. O próprio Shane menciona na percepção que ele tem. De como é difícil estar dentro da cabeça da Layla, né? De como a cabeça dela vai ali rápido. E além num espiral, muitas vezes, de auto-sabotagem. De auto-depreciação. Ela fala da sensação de perceber, às vezes, né? O veneno indo pelas próprias veias dela. E de como isso contamina as reações. As relações que ela tem. Então, a forma de lugar de onde isso veio, né? De onde ela desenvolveu tudo isso. E de como isso continua afetando as relações dela. Mesmo que não seja algo que ela queira. Eu achei, assim, tão verdadeiro. E é tão doloroso, né? No sentido de a gente ficar... Caramba! Perceber do quanto aquilo tira as forças dela, né? De quanto atrapalha a vida dela. Gostei demais de como a autora vai desenvolvendo tudo isso ao longo do livro, né? De como a Laila vai percebendo esses gatilhos. De como ela vai tentando trabalhar e transformar isso. Tem, assim, alguns momentos, né? Em que ela tem alguns insights. Que ela percebe algumas coisas que talvez, assim, sejam óbvias. Mas que ela não conseguia... Que ela não era capaz, né? De perceber, de enxergar antes. E aí, de repente, quando ela tem esse insight. Ela fala, meu Deus, era só isso, sabe? Eu achei isso, assim, tão real. É tão sincero, né? Porque eu acho que quem tem ansiedade se identifica demais, né? Percebe, muitas vezes, o quanto a nossa própria mente prejudica a gente. Assim, fazendo até um parênteses daqui. Esse livro, eu acho que eu me identifiquei tanto com ele. Que em alguns momentos eu olhava e falava, Gente, eu acho que eu e essa autora, a gente até divide alguns neurônios, né? Porque eu percebi algumas semelhanças ali no livro. Que são coisas que facilmente eu poderia ter escrito, por exemplo. Em alguns casos, até coisas que eu cheguei a escrever. Então, eu encontrava, né? Muitas similaridades, né? Em determinados pontos aí. Até com aquilo que eu construo naquele meu ousado romance. Então, a idade dos personagens é a mesma. A questão da protagonista ter ansiedade. Vocês terem noção. Tem um determinado momento que ela faz uma citação ao musical Rent. E essa citação que ela faz do trecho que tá lá. É o trecho da minha tatuagem. E que é, inclusive, a epígrafe de aquele meu ousado romance. Então, assim, pra vocês verem como realmente a identificação foi real e sincera aqui. Em relação ao romance, eu acho, assim, que esse foi um dos livros que eu mais gostei do clube. Principalmente pela maneira de como o romance me envolveu. Então, a gente vai ter a presença de algumas cenas sensuais. Algumas cenas eróticas que são muito bem escritas. É aquele tipo de cena que você realmente se envolve. Que você vai sentindo as coisas com os personagens. Esse livro é assim. E essas cenas, elas vão aparecer principalmente por meio dos flashbacks. Porque no presente, a relação atual do que tá acontecendo, a gente tem basicamente um slow burn. Então, a gente vê essa relação dos dois acontecendo aí bem aos pouquinhos. E aí, por isso, a gente tem cenas repletas de química e de tensão. Tem uma cena específica. Não é um spoiler. Basicamente, eles estão juntos num sofá assistindo TV. Foi uma das cenas de romance que eu mais fiquei fisgada nos últimos tempos. Assim, de eu ficar, meu Deus do céu, eu quero que esses dois fiquem juntos. Sabe quando você fica torcendo pra eles finalmente se beijarem? Pra eles se encostarem? Então, assim, a autora trabalha essas nuances muito bem. Eu acho que a única coisa que eu senti um estranhamento, que eu gostaria de ter visto com um pouco mais de detalhes, foi a relação do Shane com o irmão dele. Eles acabam tendo uma relação meio até de codependência, do Shane ter um cuidado excessivo com o irmão. E embora, sim, a autora aborde, né, de onde isso veio, o que foi que aconteceu, pra eles terem chegado naquele ponto, e essa relação com o irmão também é importante, né, no impacto da relação do Shane com a Laila, coisas se misturam por aí. Ainda assim, eu fiquei um pouco confusa com essa relação. Eu acho que eu gostaria de ter visto um desenvolvimento um pouquinho mais bem lapidado, pra entender melhor um pouco dessa dinâmica, ou mesmo entender mais a parte do irmão. De qualquer maneira, fica aí a recomendação, então, pro Entre Idas e Vindas. Eu acho que dos livros do clube até agora, talvez esse tenha sido o livro que eu mais gostei, justamente porque eu gostei do envolvimento que ele me proporcionou, dessa questão do romance, né, de realmente causar, assim, reações, e principalmente do detalhamento emocional e psicológico das personagens. Elas passam também por sessões de terapias, que eu achei, assim, interessantíssimas. Eu sempre acho que isso traz uma visão, um panorama, que acrescenta muito pra história, então eu gostei muito de ver isso daqui, até porque também era necessário, né, por conta do realmente a bagagem emocional que o livro traz. Então, se você gosta de romances que vão ser envolventes, cheios de química, e principalmente com personagens muito reais, entre Idas e Vindas, é a indicação perfeita pra você, e que ainda de quebra tem todo esse gostinho interessante aí, de bastidores de produção de uma série de TV. Pra ler outros romances tão envolventes e gostosos quanto esse, assina o Clube Harlequin no aplicativo do Esquilo, o livro do mês já tá disponível, assim como o cronograma de leitura também já tá lá no meu Instagram, e segue por lá pra não perder as novidades. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, a sua visualização, o seu comentário e a sua curtida, são formas muito importantes de ajudar o meu trabalho, então muito obrigada por isso, e outra maneira de me ajudar, é assinar o Clube de Membros daqui do canal, que é uma forma também de você obter benefícios pra você. Beijos e até o próximo vídeo!